E aí pessoal, atendimento melhorou aí? Tá melhor? Qual a sua opinião a respeito aí? Melhorou desse jeito? Tá começando a ficar mais melhor que eu tomar as pétalas de entrar, né? E essa questão das tendas, da sombra, de sentar, fica melhor? Tá bom demais. Por quê? Fica na sombra, é melhoria para todos. Qual o seu nome, por favor? Meu nome é Antônio José. Seu Antônio José, obrigado, seu Antônio.